Oh, mas que luar tão grande Oh, lua, ei, luar Que clareia meu sembrão Oh, lua, ei, luar Se ela é nova ou se ela é cheia Oh, lua, ei, luar Todos nós somos irmãos Oh, lua, ei, luar Jesus Cristo é nosso Pai Oh, lua, ei, luar Mãe Maria é nossa mãe Oh, lua, ei, luar Pede o Pai pra abençoar Oh, lua, ei, luar Clareiai e silagei Oh, lua, ei, luar Oh, lua, ei, luar